...da Comissão Especial sem emendas, de quem quer que seja, aquilo que foi negociado lá, Paulo Denei, na Comissão Especial, a 690, ok? Líder Guimarães, a orientação do PSDB, do líder Carlos Sampaio, é também nesse entendimento votar 690 e a PEC, então esse entendimento é feito sem compromisso com o mérito, mas de fazer ambas as votações, o PSDB concorda.